O que é que tem a isqueira? Como eu disse, eu não fumo. Joga aqui, mano. Vou pegar a golação. Ah, mas levaram aqui. É, te deram isqueiro. Ó o Rick, Zé. Mineiro é foda. Mineiro é... Defina um mineiro. Nós. Não, o que que o mineiro... É, define um mineiro. O mineiro é o cara que fala mais rápido. Eu não acho que você fala mais rápido. Vou pegar um ônibus. Você não acha? E junta. É que você consegue me entender. Consigo. Muito. Mas o que que pega? Joga? Ah, o que que? Pelo amor de Deus, Zé. Mas o que que pega? Voltando ao mineiro. Então tá. A gente fala rápido porque a gente olha a palavra daqui. Ai, pão. Fraga. Mas as pessoas não conseguem me entender. Mano, eu não culpo elas. Fraga, mano. Eu culpo o ouvido. Mas tipo, a real é que... Ah, eu vou pegar um ônibus. Sabe como é que o mineiro fala? Como? Vou pegar um onço. Vou pegar um quê? Um onço. Um litro de óleo. Vou pegar um litro de óleo. Entendeu? É tudo engolido, leque. É tudo nombrado. É tudo no mambo, né? É mambo. Por isso que eu sou mambo. Às vezes a pessoa nem entendeu o que eu falei. Ela falou, credo! Falei, é. Então tem essa interpretação. É o sentimento, né? É, mano. É o ponto de vista. E até mesmo nem você entende o que você falou. Você já falou isso. Não entendo, mano. Às vezes eu tento me compreender, mas só dá errado. Você já pensou em ir num fonolólogo? Onde? Num fonoló... 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 Se meu fone tá passando áudio, é lógico. Você nunca pensou em ir num fonolólogo? Pensar? Pensei. Recusar? Recusei. Mas agora... Como é que eu vou ficar falando tudo certinho, mano? Para, eu não sou advogado não, velho. É verdade. Puta, agora eu achei a resposta que eu precisava para todo mundo que zoa, que às vezes fala errado. Tipo assim, se você quiser, né? Agora você pode usar como advogado. Por ventura. Tá ligado, mano? Tem uns trenques que é difícil de falar. E não precisa, às vezes. Não precisa, mano. Se o cara saber, entendeu? O linguagem te cria. Mas você deixou um pouco de fazer tanto, mambo. Eu tô achando suas músicas compreensíveis. É, porque às vezes a gente tá mudada, né, velho? Volta, muda, volta, muda. Qual que é a era que você tá? A era que eu tô? É, sensitivo. Porra, porque tem várias respostas aqui na minha cabeça de trocadilho, mas eu não quero usar elas, não. Mas a era que eu tô? Hum. Né, tipo assim, revolucionar tudo que eu já fiz. Eu quero fazer as coisas diferentes, apesar do que. Mas não, posso fazer uma desgrama de um pagode. Mas ver um filho da puta e falar, tá tudo igual. Fala, irmão, o que é isso, meu camarada? Como é que tá tudo igual? Eu tô fazendo pagode, você já me viu fazendo pagode? Como é que tá tudo igual? Só se fosse uma vida. Eu tô com pego água. Tá tudo igual? So o 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 a o 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 Yeah, eu tô falando. Obrigado.